O que está acontecendo com o mundo religioso Com os cristãos, com os crentes, com o evangélico Com religiões, seitas e lesias Por que eu digo isso? Porque há um problema no meio religioso Principalmente aqueles que gostam de evangelizar de porta em porta Enfim, vamos dizer assim Vamos colocar um exemplo Testemunha de Jeová Testemunha de Jeová gosta de ir de um território a outro De porta em porta, entregar uma revistinha Falar de Jeová, falar de Jesus E por assim dizer Não importa as pessoas que sejam evangelizadas Tem que ser evangelizadas Mas de repente a pessoa que está sendo evangelizada Seja de uma outra religião Que não é aquela que está evangelizando E a pessoa se sente, por assim dizer Vamos fazer uma troca de informação Por exemplo Um crente envia lá um folhetinho Entrega um folhetinho para uma pessoa Toca na porta, na campainha Essa pessoa é de outra religião A religião de afro, descendente Candomblé, umbanda, quimbando E a pessoa falou de Jesus para essa pessoa E ela não gostou Espera aí Vamos falar de Exu Para essa pessoa Que entregou o folhetinho para mim E o que acontece É que quando essa pessoa É batendo na porta do crente Diz assim Olha, vocês foram na minha porta Lá entregar um folhetinho Falar do amor de Jesus E nós, em agradecimento Vimos a sua porta Falar do amor de Exu Você acha que o crente vai gostar? Não Então por que o crente foi na casa da pessoa? Direitos iguais Da mesma forma como a testemunha de Jeová Vai em pleno domingo Às sete horas da manhã Tocar a campanha de sua casa Lhe perturbando em horários inconvenientes Falar de Jeová Ou falar de Jesus E encher no teu saco Aí você que recebeu a visita Vai na porta da testemunha de Jeová Vai bater palma Oi, eu vim falar de Jesus pra vocês Porque vocês vieram na minha porta Domingo às sete horas da manhã Às oito O horário inconveniente E eu vim falar também Da minha religião pra você Você acha que a testemunha de Jeová vai aceitar? Não Não, não, não Então é esse problema Por exemplo Brasileiros missionários Que saem daqui do Brasil E vão lá até Jerusalém Evangelizar os judeus Lá em Israel Em Jerusalém Propriamente dito O pessoal sai daqui do Brasil E vai encher o saco de judeu lá Hum Você acha que judeu sai lá De Jerusalém Pra encher o saco de Brasil Não vai, filho Não vai Então hoje em dia Você pode conhecer qualquer religião Através da internet A pessoa pode escolher a religião que quiser De coração mesmo Mudar Ser ex isso, ser aquilo E o mundo é livre Mas o ser humano Que é intolerante religioso Ele não tolera a religião do outro E quer evangelizar o outro Forçando Forçando a ser uma coisa Que ela não quer Mas aí por motivo de troca Ela que recebeu o evangelismo Vai falar da sua religião pra ela E aí ela não aceita Então por que você vem na minha casa Falar disso aqui pra mim? Eu não fui na sua Não é assim? Então eu vou mostrar aí algumas cenas Alguns acontecimentos De supostos evangelismos desagradáveis Onde um crente vai na casa De sei lá Um candomblicista Da quimbanda E aí o pessoal da quimbanda Vai na casa do crente E o crente fica furioso E aí ele é cobrado Você não foi na porta da minha casa Entregar folhetinho? Porque a gente não pode falar Do amor de Exu pra você Não, tá repreendido em nome de Jesus Sai da casa Vou pegar a minha arma Aí o pessoal sai fora Pensando que vai pegar a arma Não, vai pegar a arma A Bíblia É mais ou menos isso Então você que vai sair Evangelizando por aí Você pode ter certeza Que a pessoa que você for evangelizar Que se ela for de uma outra religião Ou de uma outra crença Que não seja a sua Que ela permita Que ela fale da crença dela Pra você também Porque você foi lá E encheu o saco dela Agora quando ela vai encher o seu saco Você tem que aceitar também Direitos iguais Correto? E eu vou colocar aí alguns vídeos Vou comentar em cima desses vídeos Ele vai servir de uma reflexão Pra sua vida Que gosta de evangelizar Que aqui no Brasil Falar do evangelho Não, não é legal O legal é você viver o evangelho É E é uma coisa que muito religioso Crente aí não gosta Ele gosta de Falar Mas agir não Uma das frases que eu gosto muito Inclusive que está no meu TikTok Ela diz o seguinte Que todas as palavras Elas são mentirosas Até que as atitudes Provem ao contrário Né Então Queremos atitudes E não apenas palavras Porque as atitudes Valem mais do que mil palavras Na verdade Então Vambora pro vídeo Mas antes de nós Iniciarmos os nossos vídeos Né Eu lhe convido calorosamente Você que não é inscrito Nesse canal Se inscreva no canal Você que não é inscrito Deixe o seu like Deixe o seu comentário Compartilhe E solta a metinha Pessoal Me marcaram aqui Nesse vídeo Sobre esse ato Essa situação que aconteceu Aqui aparentemente Lá em Israel Onde Pela descrição Mostra Que cristãs Estão sendo É Portilizadas Por judeus Onde elas estavam Num ato de evangelismo Pelo menos É o que está descrito aí Nessa descrição Mas o que eu tenho pra dizer É Você como cristão Já parou pra pensar Como você se sente Se um muçulmano Bater na sua porta Pra te evangelizar E Querer que você Mude a sua religião Querer que você Saia da sua fé Mude a sua crença E eu quero deixar Bem claro aqui Eu não sei Em que situação Em que contexto Essa violência aconteceu Contra essas mulheres Eu sou completamente Contra Essa violência Que aconteceu Mas É É bom lembrar Que Os judeus Foram perseguidos Por cristãos Os judeus Foram obrigados A se converter Ao cristianismo Vocês sabem O que é ser obrigado A se converter A uma religião Que não faz parte Da sua cultura Isso aconteceu Com os judeus Foram perseguidos Por cristãos Então É triste isso Essa ideia De querer converter O outro Qualquer pessoa Que quiser se converter A qualquer religião Hoje Ela se converte Pela internet Tem informações Sobre qualquer religião Isso é um desejo Que parte do coração Da pessoa Não tem essa necessidade Da pessoa sair De um país E vir lá em Israel Dizer que vai pregar Para essas pessoas Se converterem É uma falta de respeito Isso Não dá para saber Exatamente O que causou A revolta Desses judeus Dá para entender Só que Pela descrição Que essas cristãs Estavam lá Em evangelismo Querendo pregar Para esses judeus Agora imagina O que está acontecendo Por exemplo Com a religião Do islã Os muçulmanos A religião Que mais cresce Hoje no planeta E essa religião Está se expandindo Aqui para o ocidente Agora imagina Os cristãos Agora Vão ter que lidar Com os muçulmanos Eles vão aceitar Que os muçulmanos Vêm e preguem Para eles Eles não vão aceitar Então é isso Que os cristãos Têm que entender Vocês precisam Respeitar a fé Alheia É sobre isso Bem agora Vamos observar Aí Uma situação Aqui no Brasil Onde a intolerância Religiosa Da parte de alguns De muitos crentes Não todos Né Em tentar evangelizar Outras pessoas De outras religiões Como essas pessoas De outras religiões Reagem Quando o crente Quer Invadir Enfim A fé Alheia Da pessoa Né Aqui no Brasil E aí Você vai refletir Comigo E se essa pessoa Que foi evangelizada Fosse na casa Da própria pessoa Que evangelizou E falasse Da religião Dela Para outra Hum Será que o crente Aceitaria Se um crente Evangelizasse Uma pessoa Uma macumbeira Por exemplo Entregasse Lá um folhetinho Falasse Do amor De Jesus Para a pessoa Mas se a pessoa Resolvesse Ir na casa Desse crente Olha Entregar um folhetinho E falar Do amor De Yeshua Para você Será que o crente Ia aceitar Será que o crente Ia aceitar Um muçulmano Falar De Mohamed Na casa Daquele crente Que um dia O crente evangelizou Será que o crente Ia aceitar Será que a testemunha De Jeová Que fica Batendo na porta Dos outros Logo cedo Em horários inconvenientes Para falar De Jeová Para as pessoas Será que Essas testemunhas De Jeová Aceitariam Que Outras pessoas De outras religiões Batessem na porta Dessas testemunhas De Jeová Para falar De Jesus Para elas Não aceitariam Ou será que As testemunhas De Jeová Iriam aceitar Um cristão Visitaram No reino Para falar De Jesus Para elas Ué Mas elas Vão na casa Dos crentes Porque não aceitariam Também os crentes Falar deles Também Sabe Uma troca Em diversão De valores Se notar Como os cristãos A maioria Não todos São intolerantes Religiosos E quando eu falo Que as atitudes Valem mais Do que mil palavras É nesse sentido Principalmente Aqui no Brasil Onde Pregar o evangelho Aqui no Brasil Não dá certo Não Tem que viver Mesmo Tem que viver Demonstrar Na prática O que é realmente Cristianismo Porque evangelizar Não dá certo Não Acompanhe aí Bem o que vamos Ver agora Aqui É um Exemplo De intolerância Religiosa Da parte Dos evangélicos Não todos Mas o que temos Aí uma cena É aquele grupinho Lá no fundo Lá de amarelo Parece-me que é uma mocidade Tentando confrontar Aqui o pessoal Da religião afro É um confronto E aí vocês vão entender Por que Por exemplo Esses adeptos Da religião afro Se for na porta Da casa deles Lá falar Do amor De Exu Os evangélicos Não vão querer Receber Mas acompanhe aí O showzinho Que eles dão Bem no cemitério Vocês notam Pelo áudio Que a mocidade Ali A igreja Está ali Cantando louvor Talvez de batalha espiritual Dentro de um cemitério Você percebe Ao lado esquerdo As covas E o pessoal Aqui de baixo Manifestado Com as suas entidades Olha só Rei dos reis Rei dos reis Você percebe Que é uma forma De provocação Né É É aquilo que eu falo Respeito Para ser respeitado Gente Agora quero ver Os evangélicos Receberem O pessoal Aqui do candomblé Umbanda O que imbanda Não sei Deve ser De alguma coisa De matriz africana Ir na casa De cada um Para falar Do amor De Exu Para eles Não vão querer saber Vamos continuar aqui Faz milagre acontecer O inimigo Batiza o que crê Senhor manda poder Senhor manda poder É Olha lá Senhor manda poder É É Bem aquele corinho Senhor manda poder É Bati É Repreende o inimigo Batiza quem O crê Derrama fogo santo Faz milagre acontecer É Bem assim E aí botou o povo Para correr Né Muito triste isso Né Vamos ver mais um vídeo Esse caso Que vocês vão acompanhar Agora É uma evangélica Que passou vergonha Tomou esculacho De uma senhora De religião africana Né Por Para a evangélica Ser intolerante Não respeitar a mulher Né E a E a mulher Deu um chá de imoral Na evangélica Rapaz Que vergonha Acompanha aí Comigo Jesus no coração Vamos ver Essa mulher De gorrinho branco Aí Nossa Vixi Perceberam aí É candomblé É candomblé Viu o que ela falou Eu não vou na porta Da sua igreja Para convidar para você No meu terreno No meu candomblé Mas vocês evangélicos Vão na porta Me perturbar Rapaz Que lapada Rapaz Vou até voltar Essa parte Aqui Olha Vixe Vou até voltar Olha lá Nossa Tá vendo Desacatando Nossa Vixe Vixe Por favor Você nunca mais Se atreta Quando você pensar Em distraçar Uma pessoa Espírita Você é da casa Da mãe Marca Pergunta primeiro Porque eu não gosto De brigar Não gosto de discutir Não gosto de bater Nunca sair Da minha casa Para fazer Isso que você Me obrigou a fazer Eu tenho casa De candomblé Aberta Aqui há 20 anos No Rio de Janeiro Há 27 anos Foi a primeira vez Que eu fui obrigada A sair Da minha casa De candomblé Onde eu sou feliz Dessa Tenho certeza Que você é a nossa igreja Não é Pra ter que vir aqui Resolver Passar um dia inteiro Numa delegacia Dando queixa contra você Nossa Você me obrigou A fazer isso Espero que seja A última vez Porque se eu fosse Qual a você Eu não ia pegar você Pelo braço E mandar você Sair daqui Não ia dar Dois tapas Na tua cara Nossa Eu não vou fazer isso Eu só vou pedir pra você Antes de desacatar Pergunta De cada mãe Marca Se falar É Pode passar Para o senhor Não Faça isso Por favor Desculpa A gente não aceita Desculpa A gente não aceita E eu espero Que eu falo aí O dono da minha cabeça Muita sustença de você Eita Sem moral Sem moral Sem moral Sem moral evangélica Cuidado Cuidado Isso chama-se intolerância Depois eu vou explicar Por que que evangélico Não pode pregar evangelho No Brasil Crente não pode pregar evangelho Gente Eu vou explicar Calma Vamos para o próximo vídeo Esse caso O que vocês vão observar O que vocês vão observar É de testemunha E você vai aceitar Hã? Pois é Você entendeu Tá vendo? Aqui na porta Eu não aceito não Vão evangelizar Vão evangelizar Outro besta Tá bom? Porque se eu for na sua porta Ficar batendo Todo dia Com o tridente de Exu Você não vai aceitar Aí Pois é Então também não tenho conhecimento Da sua palavra E não sou obrigada a aceitar Eita Vocês tem que parar De ficar de manhã cedo Na porta dos outros Pra mim é de manhã cedo Quem determina meu horário Sou eu Porque se uma pessoa De canoblé Chegar na porta de vocês Vocês não vão aceitar Dez horas Vamos dizer que eu trabalho De turno Cheguei agora Eu não sou obrigada A ficar aceitando Vocês na minha porta Não, realmente A gente entende E a gente também Respeita Não respeita não Que você acabou de falar Que você não sabe O que é Você mora em Salvador, Bahia Você não sabe De mitologia africana E como é que eu sou Obrigada a ficar Aceitando vocês Aqui na porta De manhã cedo Querem não falar Impondo Na verdade Vocês ficam impondo Nossa Se o pessoal de canoblé Começar a ir na porta De cada um de vocês Com toço Com balaio Com tabuleiro Vocês não vão aceitar Ninguém está fazendo Grosseria não Muito pelo contrário Agora se você Achar que é certo De manhã cedo Na porta dos outros Ficar querendo impor Sua religião É complicado Eita Tá impondo sim A partir do momento Que eu lhe ofereci Também você conhecer Sobre sete facadas Exu tiriri Exu marabou Pois é Tá bom Evite fazer isso Que é feio Ficar querendo pregar A religião de você Enforçado Aqui todo mundo É de canoblé Que exu lhe acompanhe Que sete facadas Lhe acompanhe Eita vergonha Eita vergonha Eita vergonha Eita vergonha Tem que parar com isso aí De manhã cedo Essas misérias Na porta dos outros Que nada Tem que fazer assim Agora Para o de canoblé Se for em sua porta Faça isso aí Tá vendo Tá vendo Tá vendo Lapada Eita madeirada Vamos para o próximo vídeo Esse também é um caso De testemunha De Jeová intolerante Que vai em horários Inconvenientes Nas casas das pessoas Mas não permite Que as pessoas Evangelizadas Não vão Não vá A casa delas também Então é uma coisa De desrespeito Acompanhe o caso aí A visita chegou cedo Olha lá Olha lá Vaza Vaza fora Chegaram cedo né Vieram para tomar café da manhã Cadê o pão Volta aqui Eu vou lá hein Eu vou aparecer lá também E todo mundo está careca De saber que eu não tenho Problema com religião nenhuma Graças a Deus Mas aqui é todo domingo Cedo eles tocam A porra do interfone E depois que eu acordo Eu não consigo dormir mais Eu vou acabar tendo que Passar o sangue do cordeiro Na porta Para saber que aqui Você mora puta Viada Macumbeiro Eu não posso ser testemunha Se eu não vi o crime Agora eu vou tomar banho Vou escovar dente Vou na padaria Vou comprar pão Para ir lá Tomar café da manhã Com ele E vão ter que abrir a porta É isso aí Desde criança Sendo testemunha de Oxalá Aí do nada Agora eu vou virar Testemunha de Jeová É muita informação Para minha cabeça Eu vou acabar ficando louco Ele foi mesmo Olha lá Devia ir na casa da dupla Ah mas eles não vão aceitar Porque eles foram na casa Mas você acha que ele vai aceitar Não vai Tá vendo O ser humano é terrível Vamos acompanhar o outro caso Bem nesse caso aqui Já é um caso extremo E delicado Um satanista Faz pacto para acabar Com a igreja evangélica É Tem louco para tudo gente Da mesma forma que existe O evangélico Religioso Cristão Que é intolerante Que gosta de encher o saco Na casa dos outros Mas não permite Que os outros Vais na casa deles Né Esse aí Resolveu fazer Um pacto Para acabar Com a igreja evangélica Mas aposto que ganho Que ele não vai permitir Que os evangélicos Vá na casa dele Para falar de Jesus Né Aposto que não Acompanhe o caso aí Olha o que ele fez aí Decreto do fim da igreja cristã Aí Que seja queimada Como fogo Vixi Os pastores não consigam mais Tragar as almas Eita Que as pessoas comecem A deixar de irem para a igreja Olha aí a raiva dele Que as coisas comecem A acontecer Na vida dos pastores A ponto deles duvidarem Da sua fé Eita lasqueira Que através desse fogo Dessa energia Que essas pessoas Sejam tiradas De lá de dentro Que as igrejas fechem E que um novo Maior Comece Se tornem cinzas Crentes fundamentalistas Se tornem cinzas Seguidores de Jesus E de hoje em diante Sejam diferentes Mudem A sua fé É destruída A sua fé Se torna Cinzas Sua fé Se torna cinzas Rapaz Olha lá Bem agora vamos Para mais O último O último Caso De intolerância Religiosa Onde Mais um crente Pentecostal Se deu mal Pois é Ele foi na casa Dessa jovem aí Que está de Jaqueta jeans Para falar de Jesus Para ela Se ela não aceitasse Jesus Ela iria Para o inferno Logo na casa De quem De uma Deve ser Candomblé Quimbana Isso aí Deve ser Quimbana Ou candomblé É uma coisa assim E aí entregou Folhetinho Para ela Ele não aconselhou Eu falei Vou dar o troco Vamos na casa Do crente Do penteca Falar do amor De Exu Para ele Rapaz Pense No desespero Do crente É Vocês vão perceber Como é que o crente Reagiu A visita Né Agora o crente Sentiu o gosto Do próprio remédio Acompanhe Esse caso Olha o que você Vem aqui Enquanto Vila Guardado Fala aí Vem gente Um homem aqui Do nada Filmando a minha casa Falando que eu vou Para o inferno Que eu vou queimar No enxofre Que eu sou Que eu preciso me convertir a Deus Que eu preciso aceitar a Deus Assim Sabe Tentando me evangelizar É Mas sabe o que eu vou Gente Pode ver que aqui Tem uma placa A placa aqui Joga esse cá Entendeu Todo mundo sabe Porque as pessoas Elas acabam fazendo o que É por a gente ser espírita Passa o evangélico aqui Eles querem o que É Convencer que a gente está errado Convencer que a gente está errado Entendeu Só que essa pessoa Que vem aqui A gente já descobriu Onde essa pessoa mora E agora Vamos fazer o contrário Vamos lá Eu que vou bater lá Na porta da casa dele Agora eu que vou Converter ele para Macumba Vamos fazer a mesma coisa Para ver se ele vai gostar A gente tem que se empolgo Se não Gente Eu me chamo O Shogun lá na casa dele Para ir com a gente É um homem É bom ter dois homens Então o que eu estou fazendo Eu já estava com um projeto Já De converter Os crentes para Macumba Então eu já tinha pedido Para fazer esse conflito Aqui Echú É caminho É salvação Entregue sua vida Para Echú E ele te salvará Fiz bem dentro dos crentes Para fazer o mesmo Que eles fazem com a gente Vamos ver o teu jogo Fazer com ele Ele mora bem aqui embaixo O rapaz que bateu na porta da Agatha A gente descobriu onde ele mora Que é próximo da nossa casa Então a gente sempre E ele fica andando assim E não é a primeira vez Isso não Tá gente Que ele passa lá não Já passou algumas vezes Falando que está amarrado Então a gente já estava de olho nele já Vamos lá Vamos lá Será que ele ia ganhar uma pessoa agressiva? Então Não 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 Então Vamos bater lá E já vou falar Se não O convite Converte Esse com a Macumba Porque quase Está preparado Todo mundo fala Aqui Você falava Você foi lá Entregar a palavra E eu sou a minha Eu também quero entregar A minha palavra Para você Fala isso E eu sou a minha Oi bom boa noite meu bem eu mesmo vim trazer a palavra de chuva aqui na sua casa sua arma que ela como assim eu vou sair correndo eu não vou vir aqui não gente mas não é crente ai que susto você fala a mão é eu tô chorando nervoso eu vou trazer aqui um pouquinho pro senhor que a chuva é carinho é salvação entrar de sua vida a chuva é a minha palavra você tem que me respeitar você vê na minha casa falar uma coisa que é a mesma coisa você não foi lá na casa da água fazer a mesma coisa e fazer mesmo falar a mesma coisa você vai queimar mas agora você quer respeito por que que o crente pode bater na casa uma com ele e falar que é que nós estamos errado e nós não pode fazer uma coisa com vocês que é esse respeito eu vou botar o seu nome hoje na altaça não adianta pode botar meu amigo mas aqui eu só vim pegar de competência e aceita a palavra de chuva não senhor você aceita a caparata aceita a palavra de chuva só porque porque a mesma forma que você bate lá na porta tá queimado em nome do seu Jesus a mesma coisa que você bate lá na minha porta e pregar sua palavra qual o problema você ouvir a mim não porque eu não você me respeita você vê que vou chamar da região de crente vai lá na porta do senhor vai lá que vai lá que tô filmando eu vou pedir meus direitos também você não vem mais na minha porta não porque que você colocou máscara então você pode não pode aparecer na esquerda né deixa eu pregar minha palavra também eu vou te libertar vai cuidar dos seus caminhos vai te deixar uma pessoa mais centrada mas eu tenho muito respeito mas você que não respeita a partir do momento que você bate lá na casa da águia querendo lá e querer e mudar e converter que você bateu lá e converteu ela que ela vai queimar no inferno você tá errado eu ando aquilo tudo lá com o meu pessoal levante a gente tem que ir lá pra pregar a palavra eu também vim aqui pra pregar também eu também vim aqui pra pregar também eu também vim aqui pregar o queixo manda eixo vai cuidar dos seus caminhos eixo vem cuidar dos seus caminhos eixo vai vai te trazer o que você não tem que é o que é o discernimento é o equilíbrio você não é igual a pessoa equilibrada você tem que tomar cuidado eu vou te dar um conselho você tem que nem você nem ele nem ela você tem que ser equilibrada ela tá bom você não vai lá na nossa que a gente não vem aqui na rua a minha filha tava chorando lá mas por que que ela tá chorando? a minha filha tá chorando com o meu portão não o que é isso eu bati fraquinho mas leva ela lá no terreiro que a gente faz uma oração nela não mas por que ela tá com medo? eu tô com medo que vocês chegaram na minha casa do nada achou que era alguma coisa engraçado você e na nossa porra vindo é bonita né? e na nossa casa porra vindo entendeu? é engraçado o que é que você viu o mapa? não foi aparecendo eu sabia que eu ia estar aqui filmando né? é eu quero aparecer sou obrigado a aparecer e eu contente de cair atendi eu tenho que cuidar porque minha vida convide agora é convide eu sei que você tem que respeitar a minha vontade eu respeito todo mundo mas eu queria que o senhor também respeitasse que não é a primeira vez que você passa lá na porta fazendo isso sim, o senhor tem poder ele tem poder na sua vida com certeza ele tem muito mas na sua cabeça não tem não então pode você buscar um equilíbrio aí que tá meio deslimbrado tá bom? você me respeita mas aceita o Exu como seu salvador? não senhor o que é isso? aceita o Exu o Exu vai te salvar o Exu vai cuidar dos seus caminhos o Exu vai te proteger o Exu te dá muito caminho o Exu te dá muito caminho tá bom? vai pro Exu o Exu te acompanha nessa noite vai pro Exu o Exu o Exu o Exu gente aqui nervoso a serenidade de Deus aí ó ele se incomodou com a minha batidinha é onde eu falo nós conhecemos um pouquinho da vida aí fruto do Espírito tá onde? cadê? mas se dão temperança não sei não é engraçado né eles vêm na nossa porta forte na nossa porta ele vai ter palmas pôr talvez ele falou comigo talvez ele não esqueceu porque agora que os dois homens aqui ele foi mais tranquilo mas só comigo precisa ver, gritando ele conhece o canal ele conhece o canal ele conhece, porque ele veio primeiro sem máscara você tá com o outro dele, tá feliz? ele vem sem máscara depois ele foi lá e pegou a armadilha bíblia e a máscara rapaz, eu achei que ele ia pegar um coitão aí gente, eu saí correndo, levei um susto ele falou lá dá pra confiar? dá pra confiar, mas pra você ver eles podem querer converter a gente a gente tá tendo um coitão, já tá incomodando já tá incomodando gente, vamos, vamos, vamos sair daqui antes que não é vamos ver se vai dar problema vai ver se vai dar problema vai ver se vai ver, né? vai ver se vai ver, né?